E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, o último dia na terra galera Vamos fazer o seguinte, vamos invadir aqui o último andar, o terceiro andar do bunker E vamos ver como é que a gente vai sair bem nessa parada aí, beleza? Eu tô levando as paradinhas aqui top Galera, mais antes da gente começar a nossa gameplay aqui Eu gostaria muito de pedir o like, a inscrição de vocês, não vai levar nenhum segundo Quero ver bater recorde de like nesse vídeo, valeu galera? Eu conto muito com o apoio de vocês, deixa o like aí, se inscreve no canal, valeu? Dá um pulo também no canal do meu camarada, ó e sinistro, o link vai ficar aqui na descrição, valeu? Conto muito com o apoio de vocês, vamos lá, vamos lá galera Eu vou fazer o mais rápido possível aqui galera, então eu não vou usar muita estratégia pra economizar armas, tá? Beleza? Mas, é porque o bunker tá pra acabar aqui E depois eu vou trazer um videozinho mostrando como você invadiu o bunker com poucas armas, entendeu? Você que tá começando no jogo, dá pra invadir de boa, beleza? Vamos lá, vamos ver aqui por onde a gente começa aqui, ó Aqui tem esse zumbizinho tóxico aqui, ó, vamos botar o nosso facão galera, ó Vim bem equipado aqui, muita coisa mesmo, mas... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos de boa Opa, tem que acessar o terminal, aqui já não dá, hein galera, aqui já não dá Vamos ver aqui galera, vamos ver aqui, ó Aqui a gente vai devagarinho aqui, ó Beleza? Ah não, aqui tem aqueles... Os zumbis mais fraquinhos, galera, os zumbis mais fraquinhos, beleza? Aqui tem esse outro aqui, ó Vamos trazer logo ele pra cá aqui, já vamos pegar logo eles deles aqui, ó Beleza, show, olha isso Vamos lá Essa parada aqui não funciona muito bem, mas tá maneiro É, galera, já arrancou bastante vida a nossa, olha isso Já arrancou bastante vida, vamos comer uma paradinha aqui pra gente ficar... Carne de pescoço de nuvem, galera 100% aí, beleza, vamos ter que pegar ele por trás ali, galera Vamos na boa aqui, vamos pegar ele por trás aqui, ó Cadê? Não, não, não tem nenhum aqui não Ah, eles ficam do outro lado lá, galera, eles ficam do outro lado, beleza Show de bola, vamos... Vamos ter que ir em pé aqui, porque ele já tá na nossa frente ali Com certeza deve ver a gente, galera Vamos por aqui pelo cantinho aqui, ó Vamos lá, vamos lá Vamos ver se a gente consegue pegar aquele... Aquele ali, ó Se a gente pegar ele ali, ó Ah, dei mole, galera Pra ter dado duas logo ali, ó Show, isso aí, ó Vamos sair daqui, cara, vamos sair daqui pra gente não... Não fazer uma merdazinha aqui, galera Não fazer uma merda aqui, beleza Por enquanto tô usando só o facão Ó, mais um, arrancamos o cucurucu dele aí Vamos lá, cadê? Vamos comer uma paradinha aqui Comer uma cenoura Show, 85? Depois a gente pega mais Cartãozinho, não vou pegar... Não vou pegar nada agora, galera Não vou pegar nada agora, entendeu? Deixa as paradas... Vou deixar tudo aqui Vou fazer um vídeo pegando as paradas aqui depois Ó, tem um zumbizão aqui Vamos ver aqui, galera Galera, aqui Vamos ver se a nossa... Nosso arco funciona aqui, galera Vamos ver aqui se nosso arco funciona aqui De boa, ó Vamos botar no automático aqui, ó Só no automáticozinho lá, beleza Show A gente destrói a torreta com arco, valeu, galera? Essa é uma das estratégias aí que a gente pode utilizar aí Destruir aquela torreta com arco Que a gente economiza a nossa metralhadora ali, né? A nossa M16 E vamos que vamos, entendeu? Aí eu vou ver se eu destruo aqueles zumbis que ficam lá Eu trouxe um arco só Para ter trago 2, né? Mas está de boa Porque está gastando muito ali, ó Está tirando pouco, né, galera? Deixa eu tirar do automático aqui Deixa eu mesmo... Beleza Vamos ver quanto está tirando, ó Está tirando um pouquinho mais Do que no automático Ó Está tirando 8, né, galera? 8 Isso aí, errei Não pode ficar pressionando muito, não Que tu erra, beleza? Ó Puxou, largou Vamos lá Puxou, largou 7 agora Beleza Show É, galera Vai demorar um pouquinho Mas eu não vou Gastar a parada toda aqui, não Beleza? Porque Eu vou trocar logo essa parada aqui Vamos trocar logo essa parada aqui Vamos colocar a nossa Nossa parada aqui Vamos perder tempo aqui, não, galera Vamos lá, rapidão Beleza Show Que a gente já destrói aqui, ó Ó Que lindo, galera Que lindo 3 Beleza Matamos aqui Agora a gente tem que ficar na atividade aqui, galera Vamos pegar o nosso Racha Cuca aqui E já vamos deixar a nossa 12 aqui Que aqui deve ter aquele Aquele grandão ali, ó Ah, não, não, não Não tem não Beleza O que que acontece aqui, galera? Não vou conseguir ir pelo cantinho aqui Vamos ver Vamos ver se a gente consegue pelo cantinho aqui Ele já viu a gente, ó Vamos ter que gastar nosso Racha Cuca aqui Beleza Show Já era Já arrancou a espinha dele ali Botando automático aqui Vamos comer na parada aqui Pra gente não dar mole Com esse gordão aqui É um pouquinho lento, né, galera? É um pouquinho lento O Racha Cuca Mas tira muita vida dele, ó Muita vida mesmo Beleza Não vou pegar os recursos que tem aqui Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui Tem um armário ali Depois eu vejo, ó Aqui tem aquele gigantão Então aquele gigantão Que a gente vai fazer, galera? Dá pra matar com Com arco e flecha Mas eu não vou fazer isso agora Vou jogar minha 12 pra cá Beleza Show Vamos comer Vamos ficar 100% full aqui Pra evitar Uma porrada dele E ele matar a gente Valeu, galera? Vamos lá Vamos lá Recua Tem que ser Devagarinho, galera Devagarinho, beleza Vamos meter o pé aqui Pronto Já foi Já explodiu ele Vamos lá Tem a torreta ali Tem um baúzinho ali Não vou pegar nada por enquanto Aqui, galera Aqui eu vou Vou trocar pro meu Meu Racha Cuca aqui Que a gente vai Vamos ver se a gente Aqui os verdinhos Vamos ver Vamos por aqui, ó Aqui o Vamos trocar pro nosso Facão aqui, galera Tem que só Vai na boa, galera Só vai na boa aqui, ó Ó Beleza Show Top Muito fácil, galera Muito fácil, beleza Depois eu vou fazer um vídeo Limpando essa parada aqui Tudo, hein, galera Junto com vocês aí Valeu Vou fazer um vídeo aí Limpando aí Ia, pá Mete o pé daqui Porque Ia, vida, 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 vida Quase que eu morro aqui De bobeira, galera Iiii, moleque Quase, hein, galera Quase que o balão Dá um molezinho aqui Beleza Mas tá maneiro Vamos lá Vamos lá Vamos trocar aqui O prato aqui Porque a gente não pode Dá mole, não Galera Quase que eu vou De ralo aqui De bob De bob mesmo De bob mesmo Beleza Aqui Vamos ver o que a gente Vê por aqui Aqui a gente tem Esse Vou trocar aqui Vou botar logo Vamos zerar logo Esse racha cuca Aqui, galera Pra gente levar logo Esse daqui, ó De ralo Beleza Show Cadê o grandão Tinha um grandão aqui, galera Ah, tá aqui, ó Boa Explode ele aí No meio aí Isso aí Mais duas A gente mata ele Beleza Show Depois eu venho pegando As paradas todas Galera, agora é o seguinte Olha aqui, ó Vou usar o arco aqui, hein Vamos Vamos ver se a gente consegue Vamos ver se a gente consegue, ó Boa Ih, agora já mirou no outro? Que isso? Tava mirando no gordão lá Depois mudou e E foi pro Tá maneiro Tá maneiro Mais uma A gente Destrói ele Vamos lá Ó Show Pelo menos vai dar um danozinho ali Vai acabar a nossa parada ali, ó Se liga na estratégia, hein Galera Se liga na estratégia Beleza 23 Vamos ver quanto a gente tirou agora, ó Show Tá bom Tá bonito, hein Galera Tá bonito Tô indo bem na fita Vamos matar logo ele ali De boa ali, ó Galera Vamos rapidão aí Quase que eu Eu acho que eu errei essa, hein Vamos ver nosso arco Vai acabar nosso arco aqui, galera Dei mole Ó Quebrou Agora o que a gente vai fazer aqui Vamos ver se a nossa Nossa metraca pega ele Pega Tranquilão Vamos lá De boa Vou fazer o seguinte Vou jogar nossa 12 aqui Gosto da 12 12 sinistro, ó Ih, a 12 não pega ele não, galera Tá vendo aí? É O alcance Tá maneiro A gente vai matar ele de boa ali Vamos lá Rapidão Show Já era Já foi de ralo Tá bonito O que a gente vai fazer agora? Vamos trocar aqui a nossa Vamos colocar essa parada aqui Beleza Vamos comer, né Galera Tô Tô com pouca comida aqui Beleza Tomo 100% agora Aqui a gente tem que ficar esperto aqui, hein Galera Hum Aqui é carne de pescoço, hein, galera Olha quantos zumbi tem aqui, cara Olha quantos Vou botar logo esse de grandão aqui Beleza Show Vamos devagarinho aqui, ó Vamos atrair esse otário pra cá Vou atrair só ele, galera Vou atrair só ele Não vou pegar ele por trás agora, não Veio os dois Beleza Vamos lá Show Isso aí, galera Isso aí Vamos lá Ih, moleque Só dois devagarinho Beleza Show Ih Mais uma nele ali Já cai Vai cair Caiu nada Vai cair junto ali, ó Galera, ó Show Beleza Lembrando, galera Que eu não vou pegar os recursos agora Vou deixar pra pegar depois, hein, galera Valeu pra vocês não ficarem falando aí Pô, tubarão Vamos ver a baixada aqui, galera Aqui tem Pra gente ver os que tem aqui Agora tem dois Dois daquele muquiraninho ali Vamos pegar o facão aqui Show Opa, abaixa aí, cara Abaixa aí Não vai dar pra pegar ele, não Eles já estão de frente Isso aí Show Destrói logo a porra toda aí Beleza Vamos lá, vamos lá Galera, o andar é muito grande O vídeo vai ficar comprido Não tem jeito O vídeo vai ficar comprido Vamos abrir essa parada aqui, ó Vamos ver o que que vem aqui Vamos ver o que que vem Opa, tem dois ali Aqui tem aquele grandão ali Vamos Vamos ver se a gente consegue passar aqui de sapatinho, galera Sapatinho Aí ele vê a gente Ele vê, não tem jeito Não tem jeito Tem que gastar o facão nele, beleza Vamos lá Isso aí, isso aí Mais dois a gente destrói ele Pum, destruímos ele Top O que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos comer aqui Vou jogar minha doze aqui E vou destruir logo aquele grandão ali Logo de uma vez Vamos lá, vamos lá Tem que tomar cuidado aqui, hein, galera Ó, trazer ele pra cá Boa Ele tá tirando meio... Agora sim Já era Já explodimos ele, galera Depois eu vejo esse negócio dos cartões, hein Vamos lá, vamos lá Vou fazer um vídeo limpando Pra não ficar muito demorado a parada aqui, valeu? Vamos usar o facão aqui Que parece que aqui é o... É o de verdinha, né? Vamos ver aqui, ó Dois verdinhos, dois verdinhos Eles ficam de frente, cara Esse verdinho aqui Tem jeito não Não dá não Tem que encarar de frente mesmo, galera Tem que encarar de frente aqui, beleza Show Vamos lá, limpando tudo que tem direito aqui Aqui tem o... E aqui tem aquele gordãozão ali, ó, galera Tem aquele gordão ali Vamos... Vamos usar o rachacuca aqui Beleza Vou tentar trazer só ele, hein, galera Trouxe só ele, beleza Show Isso aí Vamos lá Ih, moleque Agora vai ser... Aquele gordão lá a gente pega na 12 lá de boa Show Isso, isso aí Isso aí Beleza Top Caiu aqui na nossa frente Vamos pegar a nossa 12 aqui, galera Pra destruir logo o grandãozão lá Vamos lá que... Começa a parada aqui que... Não pode dar mole pra ele não, galera Ó Isso aí Isso aí Tô falando pouco, galera Porque aqui é meio complicado, hein Aqui é tenso, entendeu Tem que ter cuidado aqui, beleza Show de tudo, galera Deve ter muito cartão com eles aqui Aqui é qual, hein, galera Aqui a gente tem que se ligar aqui Vamos trocar aqui pra nossa... Vamos trocar aqui pra nossa massa de serra, beleza Ah, aqui é o... É o frenético, galera Aqui é o frenético Vamos ter que trocar pra nossa 12 aqui Beleza Vamos lá Isso aí Caralho Quase que eu... Quase que eu me ferro Galera Eu vou fazer o seguinte aqui Eu vou trocar pela... Vamos trocar aqui pela glockzinha que tem aqui Que a gente vai... Vai dar uma só nele aqui E já era Show Caiu aqui Não sei se eu tô fazendo certo, né, galera Se depois vai vir... As paradas aqui pra gente aqui, beleza Aqui tem quem aqui, hein Tem que ver o que tem aqui pra gente aqui, ó, galera Uma baixada aqui Olha isso Aqui tem aquele gigantão Então Vamos botar a nossa 12 aqui Tem que se ligar, galera Mete o pé aqui, ó Vou meter o pé daqui Que essa salinha aqui é meio complicada, galera Então vamos lá A gente tem que ficar ligeiro aqui, galera Pra não acabar a arma aqui Que a gente tem que usar essa arma aqui Ih, rapaz Deu um lagzinho aqui Vocês viram? Que isso, moleque Beleza Vai cair ali junto com o outro Vamos meter o pé aqui Vamos trocar pra glock, galera Pra ok a munição ali Pra não... Não dar ruim Cadê? Vamos lá Cadê ele? Tá vindo ali Vai cair aqui na nossa frente, ó Toma Toma na testa Show de bola Tudo na tranquilidade, galera Vamos partindo com tudo Pra zerar aqui Depois a gente vê O que a gente vai fazer, hein, galera Beleza Show Aqui, olha Parece que era aqui Que fazia aquela bagulha do bug Não era não? Deixa aí no comentário Vocês aí Que vocês acham aí Vamos abrir essa parada aqui Tô indo bem Tô indo bem Na fita aí, galera Tô indo bem na fita Tem umas paradas aqui Não sei porque que eu ativei Aquela parada ali Beleza, show Pra cá não tem mais nada Vamos voltar aqui, galera Aqui eu sei que tem uma porrada De zumbi, hein, galera Aqui tem uma porrada De zumbi Vamos ver aqui Vamos trocar aqui pro Pro nossa Essa daqui Show Deixa eu botar minha bloquezinha Aqui em cima, galera Bloquezinha aqui em cima Pra Pra poder ficar mais de boa Que a gente aqui Beleza? Vamos lá Esse é o Beleza, show Ah, quando pega logo assim, cara Arranca logo um pedação dele, né Vamos lá Show Beleza Fome aí Ih, moleque Aí sim, hein Parti no meio ali Ha, 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 ha Moleque Show Beleza, beleza Quero ver meu uniforme Meu uniforme ainda tem Tem bastante coisa, galera Meu uniforme aqui Vamos comer uma parada aqui, galera Vamos comer uma parada aqui Que Vamos colocar aqui Beleza, show Tem que ficar sempre na atividade, hein, galera Sempre na atividade aí Caraca, olha quantos tem aqui, galera Olha quantos tem aqui E a nossa Vou ter que usar Vou usar essa daqui, galera Vou usar essa daqui Porque aqui tem muito zumbi aqui, cara Muito zumbi Aqui tinha um esquemazinho aqui, né, galera Aquele esquemazinho que Até eu postei o vídeo Tu vinha pra cá Deixa eu ver se a parada tá funcionando aqui ainda Eles mexeram nisso, olha lá Eles tiraram o baú do lugar, ó Tá vendo? Eles são sinistros, cara Eles são sinistros Não dão mole, não Não dão mole, não Beleza, show Aqui tem muito zumbi aqui, hein, galera O ruim é que a gente vai chamar tudo de uma vez, né Esse que é o grande problema Vamos lá Chamei todos Chamei todos, galera Vou deixar na automática aqui E vou com menos parada aqui Beleza, show Ó Como vai embora rápido minha vida, rapaz Ih, rapaz, morri Galera Morri, dei mole aqui Vamos lá, vamos lá Vamos reviver lá E... Vamos lá Vamos lá que eu tenho esse equipamentozinho ali E a gente vai de boa Rapidão Que eu tenho uns uniformes lá A gente não vai perder tempo, não Beleza? Deixamos parada lá na caixa lá Vamos lá, vamos lá Que aqui a gente é insanidadezinho ali Dei mole ali Entendeu? Dei mole porque Juntou aqueles gordão Tudo matou de uma vez lá E tirou muita comida nossa ali, cara Muita comida mesmo Então da próxima vez eu vou ter que ir com Com a bloca Com a metraca ali, entendeu? Pra não dar esse remolho Valeu? Mas vamos lá, vamos lá que A gente aqui não tem tempo ruim, não Rapaz, que lerdeza do jogo, rapaz Tá demorando demais Galera, deixa o like de vocês aí Compartilha o vídeo com o amigo, valeu? Conto muito com o apoio de geral Vamos lá, vamos lá que eu vou botar um correio aqui Beleza Vamos lá, galera Eu vou fazer o seguinte Não, vou cortar o vídeo não Vou cortar o vídeo não Que eu vou pegar junto com vocês ali Vocês vão ver ali meu arsenal ali, beleza? Que eu vou matar logo eles que estão ali Já morreram um montão Então é de boa Que a gente vai rapidão, né, galera? Vai rapidão aqui Beleza, show É, o cara Vamos lá, vamos lá O vídeo fica longo, né, cara? Invadindo essa parada aí Beleza, show Peladão agora Só de cueca de praia Vamos invadir aqui Vamos pegar nosso Nossa Nossa glockzinha aqui Vou nem pegar Acho que não vou nem pegar a glock, cara Vou nem pegar a glock aqui Vamos pegar essa parada aqui Beleza, show Vamos pegar Comida Comida, comida Deixa eu ver se tem comida aqui Vamos ver aqui Aqui tem a roupa, galera Aqui tem a outra roupa Que eu tava aqui com ela aqui Beleza, show Olha isso Vou pegar uma Vou pegar uma glockzinha assim, cara Vou pegar uma glockzinha assim Vamos lá Que tem cinco cartõezinhas aqui Beleza, show E aqui Vamos lá A gente tem que pegar comida, galera A gente tem que pegar comida A gente tá sem mochila Entendeu? Estamos sem mochila Vamos pegar essa comida aqui Cadê? Tomo sem mochila Não Tomo com Uma paradinha aqui Vamos colocar essa daqui na mão aqui Beleza, show Eu vou gastar a glock naquelas paradas lá Vamos Vamos Levar outra glockzinha aqui Depois a gente pega lá, galera Depois eu pego lá de boa E vamos lá rapidão lá Que a gente não pode perder tempo não Que O vídeo tá muito grande, galera O vídeo tá muito grande E vamos lá Vamos lá Conto muito com o apoio de vocês aí O like Deixa o like Arrebenta aí, galera Valeu? E vamos que vamos Vamos lá rapidão lá Beleza, show Dei mole ali Bonito Aquele pedaço ali Eu sempre, porra Me atrapalha naquele pedaço ali Quer muito zumbi de uma vez Eu sempre dou mole, cara Se eu não for com arma de fogo Eu sempre dou mole ali, cara Mas vamos lá Mas já matamos um montão ali Então é de boa Meu corpo vai tá lá, né? Vamos resgatar o nosso cadáver Vamos lá, galera Bota o like aí Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Valeu? É muito importante mesmo Vamos lá Ainda tem esse gordão aqui Que eu não peguei ainda Vamos lá, vamos lá Vamos por aqui Esse gordão eu pego depois Beleza? Isso aí Vamos lá Que esse gordão vai ser só depois que a gente Passar ali, galera Depois a gente vai pegar tudo que nós Deixamos aqui pra trás Aqui, beleza? Boa, boa Olha quanto zumbi tem aqui Galera Eu vou fazer um vídeo só coletando, hein, galera E depois eu vou fazer um vídeo Um vídeo só coletando E um vídeo Abrindo baú, hein Valeu, galera? Aqui tem, ó Tem um gordão aqui Mas a gente vai lá A gente vai lá porque Foi lá que nós morremos, entendeu? Quero pegar minha mochila aqui Vamos lá Nosso corpo aqui Só falta eu não ter matado aquele zumbi todo Ah, matei, ó Tá vindo os dois aí, beleza? Show Olha isso Tá vindo Rapaz Come aí Ah, dei mole, galera Esqueci que esse Alimento aqui é o que enche tudo Beleza Vamos lá Vamos lá Agora ficou meio tenso, hein, galera Os gordão tá batendo doído, hein Os gordão tá batendo doído Os gordão tá sinistro aqui Ih, ali, galera Que isso? Cadê a minha do... Eu vou ter que de glock, galera Vou ter que de glock Ih, moleque Toma Caiu aí, galera Caiu aí bonito pra gente Vamos lá Vamos pegar nosso corpo aqui, galera Nosso corpo a gente tem que pegar Facão Mochila Vamos equipar logo a mochila aqui Cenoura Pá Comida é sempre bom, né, galera Comida é sempre bom Não tem jeito Facão pra cá Vou pegar outro facão ali A doze eu vou deixar aqui, galera Essa doze aqui tá na merda Vou deixar aqui Vamos pegar essa parada aqui Vamos pegar essa glockzinha aqui Vamos pegar as paradas todas que dá pra gente pegar Que a gente vai pegar, galera Beleza? Comida não Comida não Vamos lá Tudo que tem aqui direito Beleza Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, galera Vou jogar essa... Vamos pegar esse racha cuca aqui Vou jogar esse racha cuca aqui, galera Vamos lá Vamos comer uma paradinha aqui Pra gente ficar 100% Beleza Destruímos aqui Beleza Show Aqui, galera Aqui tem um... Tem um frenético aqui, cara Aqui tem um frenético O que eu vou fazer? Aqui tem frenético, não Aqui tem aquele zumbizinho verdinho Então vamos no facão, galera Vamos no facão Vamos no facão aqui devagarinho aqui Ah, não deu Não deu Não deu Não deu Não deu Vamos meter o pé daqui Quero ficar na claridade aqui Perto do meu corpo aqui Arrebentar geral mesmo Beleza Show Ó Vamos lá Vamos lá Pega esse gordão aí Show Isso aí Isso aí que a gente quer Isso que a gente quer mesmo Destruir geral ali Beleza Show Olha isso Galera O meu... Ah, eu perdi meu uniforme Porque eu tomei muito dano Isso mesmo, galera Isso mesmo Vamos lá Vamos lá Aqui acho que agora tem um frenético aqui Beleza Show Vou outra vez aqui nas caixinhas aqui Que... Não deu Vamos passar aqui Aqui tem um ali Aqui tem um frenético, galera Aqui tem um frenético Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos trocar pra nossa... Metraca aqui, galera Vamos trocar pra nossa metraca aqui Beleza Já era Vamos destruir logo ele ali Foi aqui que eu morri, ó Esses lagzinhos aí, ó Show Caiu aqui pra gente Vamos comer uma parada aqui Pra gente ficar full E vamos logo pegar o... Rachacuco aqui Vamos pegar esse... Esse otário aqui Que tá... Tá de costa pra gente Vamos lá Agora dá uma só nele Boa Isso Ranquei bastante vida dele Assim que é top Quando a gente consegue pegar eles por trás Assim de boa Beleza Show Agora tem mais... Tem mais três ali, ó, galera Cara, tem um montão ali Que isso Vamos lá Vamos lá Vamos sair daqui Beleza 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 Isso aí, galera Isso aí Ih, rapaz Tô dando mole ali na parada, rapaz Porra, esqueci daquela porra ali, cara Mole Vamos ver aqui Vamos ver aqui qual... Vamos passar aqui rápido Porra Caralho Que mole, hein, tuba Que mole Vamos lá Uma abaixadinha aqui, galera Uma abaixadinha aqui Vamos pegar esse otário aqui por trás aqui E vamos lá Vamos lá Cara, tem zumbi pra caralho ainda Pra gente matar, galera Tem muito zumbi pra gente matar ainda É impressionante Beleza Show Uma abaixadinha aqui Pra gente pegar esse outro aqui, ó Dá uma só nele aqui, ó Já era Explode ele que... Vamos abrir essa parada aqui Vamos deixar aberto aqui Tem que deixar aberto logo essa parada aqui Pra gente Ficar de boa Ó Abrimos tudo ali Vamos ver o que tem ali, ó Aqui tem aquele... Aqui tem o... O outro também, galera Tem o outro também Eu vou fazer o seguinte Vou pegar essa glock que tá cheia aqui Vou largar logo o aço nele Beleza Vamos trocar aqui pra maçã aqui Show Vamos lá Vamos lá que... Pelo menos a gente não chega perto ali, né, galera Boa Explodi ele Ele quebrou a arma Na hora que eu mapei ele Ele quebrou a arma Então, galera Vamos fazer o seguinte Vamos pegar essa metraca aqui Apesar que eu gastei pra caraca ali no... Tá vendo? Eu tinha que ter descido K12, galera Às vezes dá um lagzinho Aqui complicado, hein, galera Beleza Agora esse zumbi verde aqui, cara Será que vai ser tudo no facão? Vamos ter que... Vamos jogar a parada aqui Tudo no facão mesmo Estamos com 86 de vida Vamos comer aqui, ó Ah, peguei o cartão Então vamos pegar Vamos pegar Se eu cliquei errado ali A gente pega logo ele ali, beleza Aqui, galera Aqueles verdinhos Todos os verdinhos que tem ali, ó Tá vendo? Eles vêm, ó Ó, vai vir todos de uma vez, ó Ih, moleque Deixando automático aqui Vamos pra controlando aqui, ó Beleza, show Já era, galera Destruindo geral Isso aí, ó Já deixou a gente sem roupa, hein, galera Deixou a gente sem roupa Beleza Vamos ver se a gente Zerou a parada aqui Tem aqui, pá Beleza Tem essa parada aqui Tem um zumbi ali, ó Aqui é o negócio da máscara Beleza Tem aquele zumbi gordão lá Acho que só tá faltando ele, galera Pra gente poder encerrar aqui Nossa parada aqui Beleza E depois eu vou fazer um vídeo coletando tudo aí Se a gente conseguir Ah, aqui tem zumbi aqui Vamos ver, galera Vamos ver se tem zumbi aqui Aqui não tem zumbi Matei ele ali, beleza Aqui também não tem Vamos lá, galera Vamos lá Cadê? Parou de andar Aqui volta, pá Beleza Tem esse zumbi daqui Eu peguei Agora aquele zumbi lá Onde que eu vou pegar ele, cara? Agora eu fiquei na dúvida, hein, galera Agora eu tô meio perdido aqui Tô meio perdido aqui Vamos voltar aqui Beleza Vamos lá Pra cá Tá Aqui é a torreta Beleza Show de bola Vamos lá Será que é pra cá, galera? Não Pra cá não é Pra cá é o gordão que eu matei, né, galera Pra cá é o gordão que eu matei Aqui é meio um labirinto, né, cara? Meio que um labirinto aqui Ah, é pra cá Vamos ver Vamos passar ali Ali, ó Tá vendo? Já localizei ele Já localizei ele Tô peladão já Entendeu? Ah, moleque Aí sim É aqui, ó É aqui E esse é o frenético Então Qual vai ser, galera? Não sei se eu vou usar essa glockzinha aqui Depois eu uso pra outras coisas glock Valeu, galera? Vamos lá Vamos lá Ih, se eu tivesse com arco aqui Mas eu abri com arco Já era, galera Zeramos aqui Zeramos aqui Vou encerrar o vídeo, valeu? Zeramos tudo aqui Vou encerrar o vídeo Vou voltar com tudo Vou pegar Tudo de recurso que tem aqui Vou subir, valeu? E eu já vou trazer um vídeo Mostrando quais Dos cartões nós pegamos E o que tem de recurso aqui dentro Valeu? Tamo junto Abração Foi!